Existem serviços para o armazenamento e a partilha de arquivos baseados no conceito de computação em nuvem, como o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica desse tipo de serviço descrito. Bem, antes da gente começar a ler as alternativas, pessoal, só para entender, quando nós falamos sobre computação em nuvem, e aí ele citou três exemplos de computação em nuvem, o sistema do Google Drive, o sistema OneDrive, que é da Microsoft, o Google Drive do Google, o OneDrive da Microsoft e o Dropbox, que também é um sistema de nuvem muito utilizado. A letra A disse, armazenar seus arquivos em um servidor na rede local, impedindo o acesso não autorizado a partir de redes externas. Pessoal, quando ele disse assinale a alternativa que representa corretamente uma característica desse tipo de serviço, será que a computação em nuvem, ela tem como o bojo da sua ideia armazenar seus arquivos em um servidor da rede local? Não. A ideia é armazenar os arquivos em servidores de serviços de nuvem da internet. Como ele citou aqui o Google Drive, o OneDrive e o Dropbox, esses têm os seus próprios servidores de nuvem, e quando eu salvo os meus arquivos na nuvem, eu estou salvando nesses servidores na internet e não no servidor da minha rede local. Errado a letra A. A letra B disse, armazenar arquivos não permitindo seu compartilhamento com outros usuários. Errado também, mesmo que eu armazene os arquivos na nuvem, pessoal, eu posso sim compartilhar esses meus arquivos com outros usuários, mesmo quando a gente grava os arquivos no sistema de nuvem do Google Drive, o Google Drive permite compartilhar esse arquivo, mesmo que ele esteja na nuvem, com outros usuários. Aliás, isso é uma das tarefas mais importantes do serviço de nuvem, compartilhamento desses arquivos com vários usuários. A mesma coisa o OneDrive e a mesma coisa também o Dropbox. Errado a letra B. A letra C. Acessar arquivos armazenados em qualquer lugar, acessar desde que haja uma conexão à internet. Aliás, desculpa, só um pouquinho, pessoal. Aqui, quando ele diz armazenar arquivos não permitindo seu compartilhamento com outros usuários, é claro que isso está errado, né? Só para confirmar, porque ele pediu a correta, tá bom? Então, vamos para a letra C. Acessar arquivos armazenados em qualquer lugar, desde que haja uma conexão à internet em um navegador web. Olha só, pessoal, quando a gente fala desses serviços de computação em nuvem, o Google Drive, permite sim que possamos acessar os arquivos armazenados em qualquer lugar, desde que seja um servidor de nuvem, claro, declarado, desde que haja uma conexão à internet em um navegador web. Quer dizer, o acesso aos meus arquivos eu posso fazer em qualquer lugar, porque esses dados vão ficar lá nos servidores de nuvem do Google Drive, do Android e do Dropbox, me permitindo acessar esses arquivos em qualquer lugar, desde que eu tenha, claro, uma conexão com a internet e um navegador web para acessar os dados e os arquivos do Google Drive, do Android e do Dropbox. Então, está certo a letra C. A letra D. Permitir aos usuários controlar a versão online dos documentos compartilhados por outros usuários. Aí tem um detalhe importante, ó. A princípio, esses temas de nuvem permitem que o próprio dono do arquivo, que é quem vai ofertar o compartilhamento, é que controle a versão online desses documentos. Os outros usuários, eles não vão controlar a versão online dos documentos compartilhados por outros usuários. Eles vão acessar ou utilizar, ou ainda alterar. Mas controlar, quem vai controlar é o dono do arquivo que está realizando o compartilhamento. Ele é que tem o poder, inclusive, de definir se ele quer continuar compartilhando ou não mais. Os outros usuários vão ter permissão para acessar esse arquivo, para, às vezes, modificar, se assim for necessário, para, de repente, acrescentar. Mas controlar, controlar esse arquivo, quem faz é o dono do arquivo no momento que ele compartilha. Ele até pode impedir que esse arquivo continue sendo compartilhado. Por isso, errado aqui a letra D. A resposta certa, então, é a nossa letra C de Canadá para essa questão sobre nuvem, que nós temos aí em relação ao Google Drive, OneDrive e Dropbox, que são servidores de nuvem disponíveis na internet. Beleza, pessoal?